Real Real Brasília chegou Com força pra ser campeão Real Nobre time de Brasília Tua força vem dos ares do Planalto Vencer é o nosso ideal Porque o sonho também é real Vamos juntos Pra buscar nossa vitória Real Brasília Nos campos verdes da glória Avante Vibrante Aureani No coração Do meu Brasil Avante Vibrante Aureani No coração Do meu Brasil